Uma das festas mais esperadas do ano, o baile da Vogue, acontece sempre na época do carnaval. A festa tem como tema Jardim das Delícias, e pela primeira vez a festa aconteceu no Rio de Janeiro, lá no Copacabana Palace. Como sempre, reuniu vários artistas com vários looks, uns mais curiosos que outros. Dá uma olhada aí em alguns dos cliques da última noite do Copacabana Palace. Ah, e comenta aí qual foi o mais bonito e qual foi o mais estranho também. Vamos começar com a apresentadora Xuxa e o maridão e ator, Juno Andrade. Cleo Pires, poderosa, nem aí pra quem a chama de gordinha. Ivete Sangalo, que agitou levantando poeira no palco. Sabrina Sato, sempre irreverente. Carla Dias, que vai fazer a Suzana e Von Richthofen no filme. Ah, inclusive um filme muito polêmico, né? Débora Seco, a Alexia, em Salve-se Quem Puder. Ela arrasou com um look prateado. Peraí, esse look eu já vi em algum lugar, hein? Ah, sim, foi no Instinto Programa Pônico na TV, onde o Eduardo Stirlit fazia o Fred Mercury prateado, né? A cantora Preta Gil. É, até que esse ano ela não foi tão ousada, né? Isis Valverde, a sofredora Bettina de Amor de Mãe. A atriz Vera Fischer, com um look decotado mostrando que tá podendo. A atriz Erika Janusa optou por um look mais discreto. Jéssica Ellen, a Camila de Amor de Mãe. Vitória Estrada, a Kira de Salve-se Quem Puder, com sua namorada Marcela Rica, contratada da Record. Juliana Paz, a inesquecível Maria da Paz, dando o ar da sua beleza e graça, com um look bem no portadinho. As namoradas Bruna Gonçalves e Ludmilla. A Lud que colocou todo mundo pra dançar com a polêmica música da Verdinha. Letícia Lima e Natália Gil. Ó, elas não tem nada a ver com o namoro não, tá? Só tiraram fotos juntas mesmo. A apresentadora e jornalista Patrícia Poeta. O ator Ícaro Silva. Fiorella Mathez. Antônia Moraes, irmã de Cléo Pires. Paola Oliveira Gatíssima. Ela que arrasou em A Dona do Pedaço, inclusive. Giovanna Nader, apresentadora do GNT e mulher do Gregório do Vivier. O cara do polêmico Jesus Gay da Netflix. Lauren Prota, a namorada do Léo Santana. A atriz Isabelle Drummond chegou arrasando com o look Luiz Vuitton. João Vicente de Castro, apresentador, ator e ex-marido da Cléo Pires e ex-também da Sabrina Sato. Monique Alfradique que arrebentou em A Dona do Pedaço. Bem, aqui eu só citei alguns, mas a festa contou com muito mais artistas. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal Famosos e Mídia e curta a nossa página no Facebook para saber das novidades. Famosos e Mídia e Curta a nossa página no Facebook para saber das novidades. Famosos e Mídia e Curta a nossa página no Facebook para saber das novidades. Famosos e Mídia e Curta a nossa página no Facebook para saber das novidades. Famosos e Mídia e Curta a nossa página no Facebook para saber das novidades.